Onde e por que a dipirona foi banida, proibida em certos países? Até os anos 70, o mundo todo usava dipirona. Por dois motivos, já se sabia da eficácia e se tinha um perfil de segurança adequado e, além de tudo, era uma droga extremamente barata. E isso é outra coisa que vocês precisam colocar na cabeça. Em 1964, foi publicado um estudo nos Estados Unidos que avaliou a incidência de um problema chamado a granulocitose, que é justamente um problema onde há a supressão da produção de granulócitos de células da medula óssea, precursores de células brancas, de células de defesa, e que, de fato, é um problema grave e que pode levar a infecções graves, secundárias, à morte, etc. E aí, esse estudo tem um detalhe que foi analisado posteriormente. Ele foi feito com uma droga similar, mas não foi com a dipirona em si, não foi com o metamizol, foi com a aminopirina, que é um, digamos assim, é parecido, mas não é a mesma coisa. E alguns autores, depois, questionaram um pouco da metodologia desse estudo. Porém, diante desse estudo e de algumas evidências que eles já iam acumulando, em 1977, o FDA, que é o Food and Drug Administration, que é como se fosse a Anvisa americana, ela baniu, proibiu o uso da dipirona. Eu queria colocar um ponto aí. Então, a essa época, nós tínhamos o astacetil salicílico, que também já estava em escrutínio para o uso para a febre em crianças, por conta dos quais síndrome de raio. E em 1974, foi licenciado nos Estados Unidos o ibuprofeno. E o ibuprofeno foi uma droga, digamos assim, de origem lá nos Estados Unidos, e que veio preencher a lacuna de ser um anti-inflamatório não hormonal com a ação na dor e na febre. E se fala, isso aí não existe comprovação, mas se fala que essa parte mercadológica pesou muito naquele momento para se tomar aquela decisão. Se lembrem de Pirona, Alemanha, ibuprofeno chegando naquele momento nos Estados Unidos. Porém, a esteira dos Estados Unidos, logo após, outros órgãos reguladores avaliaram e fizeram o banimento, principalmente Reino Unido, no caso Reino Unido, Canadá, os vizinhos dos Estados Unidos, Escandinávia, os países da Escandinávia, que depois a Suécia liberou e depois voltou atrás, Austrália e o Japão. Só que, e aí depois se seguiram alguns países da Europa, e nós temos, hoje em dia, se a gente for colocar um mapa aqui, a gente tem uma divisão do mundo. A gente tem a de Pirona sendo liberada em praticamente toda a América Latina, incluindo o México. Então, do México para baixo, a de Pirona é praticamente liberada em todos os países. A Rússia, que é um país muito grande, populoso. A China, outro país extremamente populoso, grande parte da África, e alguns países da Europa, incluindo a Alemanha. Então, é interessante é que a gente, depois de algum tempo, foi se estudando e se verificou, inclusive, que o risco de agranulocitose, que é raro, é uma ocorrência rara, não é uma ocorrência comum, porém grave, ele era muito maior nos países que tinham essa etnicidade de origem anglo-saxã. Então, os países desses, aparentemente, por uma questão etnogenética, essas pessoas tinham uma dificuldade de metabolização da de Pirona e ocorria, possivelmente, essa reação imunológica, com liberação de uma reação imune que afetava a medula óssea. Então, aparentemente, de fato, em alguns locais, você vai ter uma incidência significativa. Porém, logo depois, foram feitos estudos sequenciais. Desde então, foram feitos vários estudos para se estudar, justamente, não só da de Pirona, mas de várias drogas. Vários estudos sequenciais, que eu vou falar aqui, com resultados diferentes de segurança. Então, não se encontrou, em outros países, o mesmo número que se encontrou nos Estados Unidos, que se encontrou em outros locais. Eram muito menores os números. E aí, se chamou a atenção porque a justificativa de retirar a droga no mercado onde a incidência de agranulocitose era similar ou muito menor, inclusive, do que outros anti-inflamatórios. Então, por exemplo, o diclofenaco, que é um anti-inflamatório de uso corrente, também liberado no nosso país, em vários outros países, ele tem um risco maior, inclusive, com o perfil de efeitos adversos fora, a agranulocitose, muito maior, coisa de 5 a 10 vezes mais do que a própria dipirona. E imagine, né, que isso causou uma espécie de dualidade. Então, esses países que proibiram não queriam nem ouvir falar de dipirona, não estudavam mais. Afinal, também já eles acabavam tendo duas opções, pelo menos, como antitérmico, por exemplo, o paracetamol e a ibuprofeno e aí deixaram a dipirona de lado. Só que pra nós, como vocês sabem, a dipirona é muito utilizada, retirar a dipirona no mercado precisaria ter uma decisão muito séria, tendo em vista o fator custo, tendo em vista o fator, digamos assim, da facilidade com que a gente tem a droga disponível, inclusive, de forma injetável. Nós não temos nenhuma outra opção injetável que se assemelhe com a mesma eficácia da dipirona em custo-benefício. Então, assim, esse primeiro estudo foi aquele que tirou ela do mercado e, posteriormente, vários outros estudos mostraram que há diferença, que em vários outros países não tinha essa incidência e aí uma boa parte dos países, por exemplo, principalmente México, Colômbia, Brasil, a própria Rússia, a própria Alemanha, eles bancaram, digamos assim, manter a droga no mercado, obviamente, com diferenças, em alguns lugares com venda livre, liberada, qualquer um compra em qualquer lugar e outros com restrições, como, por exemplo, a Alemanha, precisa de prescrição médica, um certo controle maior. Ok? Vamos.